A Prefeitura de Chapecó abriu o período de matrículas para a rede municipal de ensino. Geovã Petri está chegando novamente conosco. Agora todos os processos vão ser online, é isso, Geovã? Exatamente, Lucas. Haverá as duas modalidades, tanto online quanto presencial, tanto para os pais que querem ingressar os seus filhos nos centros de educação infantil municipal e também nas escolas básicas municipais aqui de Chapecó. Isso acontece também da forma online, ou seja, a gente já tem um cronograma, a gente mostra para você aí uma tela preparada para todas estas datas. Então a gente começa com a renovação das matrículas, que já iniciou no dia de ontem e tem sequência amanhã e também no dia 17 de novembro, isso na forma presencial. As transferências internas, elas ocorrem, então, a partir do dia 20, 21, 22 de novembro, também na forma presencial. A divulgação do quadro de vagas, ela ocorre no dia 24 de novembro. E o cadastro, atenção pais, cadastro de intenção de vaga para os alunos novos, no dia 27 de novembro, na modalidade online. A divulgação da classificação das inscrições, ela ocorre no dia 28 de novembro. Quando o assunto é a questão online, quanto ao cadastro de intenção de vagas, deve ser feita no site seduc.chapecó.sc.gov.br barra matrículas. Então este é o período de matrículas e também o cadastro de intenções para os pais que desejam colocar os seus filhos no sistema de ensino aqui do município de Chapecó.